Oh yes! Olá eu sou Marcelo Maia e durante anos da minha vida eu tenho juntado, catalogado e organizado obsessivamente tudo o que eu encontro sob grandes sacadas, técnicas e ferramentas psicológicas para aumentar a performance do cérebro e melhorar meus resultados. E sinceramente eu estava meio relutante em abrir mão daquilo que eu tenho de mais valioso, mas eu pensei muito e eu sei que isso será para um bem maior. E hoje eu sinto que eu finalmente estou pronto para revelar ao mundo a minha coleção secreta. Eu vou te mostrar nessa série de vídeos como hackear seu cérebro e ultrapassar os seus limites, porque é exatamente isso que eu faço. Para esse primeiro episódio eu trouxe um truque psicológico capaz de modificar seu estado mental em segundos. Sim, quem nunca teve dificuldade para controlar suas emoções? Muitas vezes você precisa fazer um trabalho ou fechar um negócio, conversar com alguém e acontece que você não está no seu melhor momento. Então não seria fantástico se existisse uma forma de trazer à tona sempre que você precisar o seu entusiasmo, a sua força, a sua confiança para que você pudesse entrar no jogo para ganhar e conseguir se transformar qualquer situação em uma oportunidade. Isso tudo sem precisar depender da sorte para estar em um bom momento emocional. Pois bem, preste atenção, no final do século 19 e início do século 20 um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov ao estudar a fisiologia do sistema gastrointestinal fez uma das grandes descobertas científicas da atualidade, o reflexo condicionado. Através do seu experimento Pavlov conseguiu demonstrar como criar uma reação fisiológica automática em um cão fazendo-o salivar sempre que ele tocava em cima. Sim, o experimento de Pavlov consistia em 4 passos bem simples que eu irei te mostrar agora. Primeiro, nós pegamos um cão normal que está acostumado a salivar sempre que vê comida, que sente o cheiro. Então, se você tocar um sino para esse cão, ele não vai apresentar nenhuma resposta. Essas duas fases acontecem antes do condicionamento. Pois bem, agora nessa próxima fase vamos pegar o cão e dar comida para ele. Então ele vai começar a salivar e juntamente com a comida vamos tocar um sino. Então, a partir de agora, toda vez que você der comida, você toca o sino. O que vai acontecer então é que depois de algumas repetições desse padrão, o cão ficou condicionado, ou seja, toda vez que você tocar o sino agora, ele vai salivar, porque o seu cérebro vai relacionar o som do sino com a comida. Nós chamamos esse processo de signo-sinal ou ancoragem. O sino se tornou uma âncora automática. Sim, todos nós temos vários reflexos descondicionados adquiridos em nossa vida, como por exemplo, uma música que te deixa mais feliz, ou um inseto que te deixa apavorado, ou uma comida tão gostosa que te faz salivar só de pensar. virtualmente, qualquer coisa pode ser uma âncora, uma imagem, um som, um gesto. Se você pensar bem, qualquer logomarca funciona como uma âncora, para fazer os clientes se lembrarem do produto. Tá Marcelo, mas o que isso tem a ver com controlar as minhas emoções? Espera que eu já vou juntar os pontos. Está preparado? Pega uma caneta, anota no celular, enfim, faz uma nota mental, que a dica é, tsss, é quente. Tudo que você precisa fazer é criar uma âncora para os seus estados emocionais desejados. Calma, é bem fácil, veja só, se você está meio para baixo, e quer se sentir mais entusiasmado, faz uma dancinha da vitória, oh yes, uhuuu, hahaha, hahaha, tá, é meio estranho, mas é muito legal, você repete isso algumas vezes, e depois, sempre que você quiser se sentir entusiasmado, mesmo se você estiver um pouco down, basta você disparar a âncora para fazer o seu cérebro entrar em um estado emocional mais alegre, isso não é fantástico? Então vamos resumir novamente, eu vou te dar outro exemplo, então, se você quer se tornar mais confiante, pense em um momento da sua vida onde você se sentiu extremamente confiante, e crie uma âncora para representar esse momento, yes, fácil assim, você pode criar uma âncora mais apropriada para você e para o seu contexto, então pode ser um gesto mais simples, agora lembre-se, quanto mais você repete o estímulo e a âncora, mais forte ela se torna, então faça esse experimento, crie uma âncora de entusiasmo e repita ela várias vezes ao dia, depois volte nesse vídeo e deixe um comentário compartilhando a sua experiência. Ah, quase me esqueci, não conte esse segredo para ninguém, faça o experimento antes e eu tenho certeza que as pessoas vão te perguntar, o que aconteceu que você está tão diferente? Aí você conta! Oh yes! Haha! Uhul! Tananananana, tananananana, tananananana... No próximo episódio descubra porque fazer caretas altera a química do seu cérebro e como vem tirar proveito disso para se tornar mais criativo. Episódios inéditos, toda quinta às 8 horas da noite. Tananananana, tananananana...